O fogo começou timidamente e provavelmente foi provocado nas proximidades do Balneário Maria do Rosário. Em pouco tempo, as chamas avançaram para uma residência enquanto os profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil da Operação Corta-Fogo tentavam amenizar a situação. Uma situação dessa aqui é tentar apenas amenizar. Amenizar, que o carro maior está em atuação lá na Vila Paraíso. Está em outra ocorrência também. Exatamente. Em pouco tempo, o corpo de bombeiros, que estava chegando do atendimento de outro incêndio na Vila Paraíso, iniciou os trabalhos para evitar que o fogo atingisse outra residência. O fogo foi controlado. Em seguida, esta mulher chegou chorando ao local e pedindo ajuda, pois as chamas já haviam atravessado a BR-316 e ameaçava outras residências. Os profissionais dos bombeiros iniciaram os trabalhos e com muita dificuldade, pois as chamas estavam intensas e avançando rapidamente, destruindo a vegetação às margens da BR-316. Em alguns momentos, a fumaça comprometia a visibilidade dos motoristas que passavam pela BR. Por sorte, ninguém ficou ferido.